Olá pessoal do canal Curta, eu sou o Filipe Lopes, diretor da Vitrine Filmes, e eu vim aqui falar um pouquinho do nosso novo lançamento, Os Olhos de Cabo. Os Olhos de Cabo é uma animação francesa, que foi premiada em si e exibida no Festival de Cannes em 2019. A gente tem o orgulho de apresentar agora para o público brasileiro, através da plataforma Cinema Virtual. O Cinema Virtual foi uma forma que a gente encontrou, através de uma parceria, de disponibilizar novos títulos para o público aqui do Brasil, e ao mesmo tempo colaborar com as salas de cinema que estão fechadas nesse período de pandemia, em função do coronavírus. Esse é o nosso primeiro lançamento totalmente digital. Parte das vendas através do Cinema Virtual vai para as salas de cinema que são cadastradas no portal e que estão fechadas hoje. O filme, ele trata da história de um casal em Cabo, no Afeganistão, em 1998, sobre o regime do Talibã, e como que eles sofrem com intolerância religiosa, principalmente personagem feminina, a questão de gênero. Ela é bem trabalhada na questão da mulher ser obrigada a usar a boca, a usar o véu. E é uma protagonista que luta pelo seu direito de existir, de ter a sua liberdade. Eu quero convidar todos vocês do canal curta a curtir os olhos de Cabo digitalmente e se cuidando em casa para a gente voltar em breve com saúde para as salas de cinema. Por que você se interessar tanto à uma prisão? Eu te previens, a cerimônia é muito atendida. Você é a única mulher que está programada, então faz o que a gente diz. E te tira em zona era. Nós não somos todos já mortos há muito tempo? E te tira em zona era.